Boa noite população da Braslândia. Aconteceu aqui uma fatalidade na caixa d'água do Sahai, os fortes ventos de agora à noite derrubaram o nosso reservatório elevado. Amanhã nós vamos estar arrumando a encarnação aqui que danificou bastante, como vocês estão vendo, o estrago é grande, mas vamos mandar água bombeada para a rua. Peço à população que esse serviço pode demorar aí até o horário do almoço mais ou menos, então que economizem água, tá? Porque é um serviço, então vamos fazer uma manobra aqui para mandar água direto para a rua bombeada, tá? Então peço à população que tenha um pouco de paciência e economize água até o meio-dia, que até meio-dia acho que nós conseguimos já começar a mandar água para a rua de novo.